Ai, cês tão no máximo de respeitinho, né, gente? Olha lá no cabelo do meu grau, que é hoje, sexta-feira. E acabei até de postar um real agora, então vai lá, comenta muito no máximo. E é isso, gente. Ai! Poxa, que ódio, que droga. Ai, não tô conseguindo ver. Ó pra isso, ó pra isso, ó pra isso. Bom dia, boa tarde. Cês tão... Como é que cês tão? Uma sexta-feira de paz, uma sexta-feira iluminada, tá? Muita glória na sua vida. Como é que tão vocês? Tão bem? Fala. Três dias. Três dias aqui em casa. Cês covardentes, arranje ali, velho. Tome, chefe. Bora. Hoje você vai ter que dar um grama nessa boquinha. Tome. Gente, dá satisfação a vocês aqui. Nosso site da Ripa já tá ficando pronto, tá? E quem... Algumas pessoas que conseguiu pegar naquele outro site, tá valendo ainda, tá? Então fica tranquilo, tá bom, gente? Então é isso. Falta pouco, já precisa de ficar pronto. A gente só tá nossa rifinha do máximo de respeitinho, tá? E pra nossa sexta ficar melhor ainda. Me vai dar só uma canjinha, só uma pala. Boa noite, é só um beijo no portão da sua casa. E nem me convida pra entrar, fica contigo. Apertando minha mente aqui. Cê tem quantas? Cê tem quantas, nega? Eu tenho várias. Eu tenho várias, mas fica tudo me perturbando, velho. Aí cê quer que eu faça o quê, pai? Cirmado, é, mano? É, cara fica totalmente triste, pô. Do Rio, é? Ou é daqui de Salvador? Algumas daqui do Rio, do Rio, algumas de Salvador. Misturada. É, é. Outra de São Paulo, outra de Vicoê. Tá foda, mano. Tchau, tchau, tchau.